Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 253 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo aqui abrindo alas como sempre e hoje vamos falar sobre a famigerada Liga das Lendas, um circuito, um GP para os mais coroas, os mais veteranos do MMA, seria possível isso finalmente sair do papel porque as estrelas parecem que estão se alinhando e para debater esse assunto aqui bem suculhento, temos ele, Lucas Carrano, o nosso ex-diretor do Brave, jornalista de Divinópolis, como vai querido, sugerindo no Instagram do Round que eu lute contra o Popó, tu quer que eu morra, né? Fala Renato, fala galera do sexto round, André, pois é cara, a gente tem que fazer, business is business, Renato, se o dinheiro for bom, eu já estou aí de agente, vou ser o Dom King da parada, vou botar uma grana aí. Vai botar uma grana no bolso, é isso que você já está avisando. Exatamente, exatamente, a ideia é exatamente essa, eu pego o dinheiro e você pega o soco na cara. E aí a gente continua aí nessa toada e vamos falar desse assunto que realmente é muito legal e tem um pouco a ver, né? Já que você falou de boxe aí também, de Popó, você apanhando dele, apanhando do Esquiva Falcão e tal, tem a ver com boxe porque eu acho que foi o lance do Mike Tyson que reavivou também um pouco essa história toda, né? Muito obrigado. Gente, o que tal você lutar e eu ser o agente? Não acha melhor essa ideia? Não, cara, olha pra você ver, surpreendentemente eu acho que essa ideia é uma ideia pior do que a minha. Temos ele também aqui, o grande André Azevedo, o papai André Azevedo que segue cuidando do seu filhotinho e falando no podcast ao mesmo tempo, né? Pô, é mais ou menos por aí, cara. Olha, a voz de pai, isso é voz de pai, senhoras e senhores. Rapaz, pra vocês terem uma ideia, o moleque tá naquele salto de desenvolvimento aí que tem, né, que os crianças têm, acordou três e meia da manhã, não queria mais voltar pra dormir na cama, não, cara. Só no berço da, no colo da mãe, aí revezava com o meu. O negócio foi tenso essa madrugada, mas o importante é que nós estamos aí firmes e fortes, participando desse podcast, batendo esse papo. Então eu já deixo aí um grande abraço pra todo mundo que nos ouve, né? O importante é que a gente tá junto e misturado fazendo essa resenha. Um abraço pra vocês também, Renato e Lucas. Olha, pessoal, o drama é o seguinte. Qual é a introdução do podcast hoje? A gente tem os quarentões, né? Anderson Silva e Joel Romero tiveram seus contratos rescindidos e Dana White avisou que cerca de 60 atletas serão cortados do UFC até o início de 2021. O argumento é que o plantel tá muito inchado em anos de pandemia, com a perda de receitas importantes, como a bilheteria, sacrifícios serão feitos. Como entrou muita gente nova pelo Contender Series, é de se supor que o perfil da galera cortada será mais ou menos parecido com um desses dois, né? E muito veterano vai rodar. Ao mesmo tempo, Scott Cole, que é presidente do Bellator, segundo o maior evento de MMA do mundo, já disse não a Fabrício Verdun e ao próprio Anderson Silva. E deixou claro, o foco não é mais no curto prazo. Veteranos não interessam por lá. O UFC foi outro que fechou as portas pro Anderson Silva e até agora no MMA só o japonês Rising, Sakakibara, né? Ex-presidente do Pride, CEO do Rising, disse que gostaria muito de contar com o Anderson Silva, porém, entretanto, todavia, os caras estão passando por seríssimas dificuldades financeiras, né? Tiveram que fazer crowdfunding pra mandar um evento recentemente. Então, de novo, o Anderson Silva, obviamente, por tudo que fez na carreira, um atleta caro, né? Como é que paga a bolsa? E aí a gente vê por um outro lado no box, cinquentões, né? Nem quarentões, cinquentões como o Mike Tyson e o Roy John Jr. geraram grande interesse e venderam mais de um milhão de pacotes pay-per-view. A pergunta que fica é, não seria esse o momento propício do mercado abraçar, aproveitar a brecha, né? O ensejo, o timing e lançar a tal da Liga das Lendas, não? Essa expressão foi cunhada pelo Vitor Belfort já há muito tempo, desde que o Belfort lutava no UFC. E aí, de repente, fazer algo com regras adaptadas, modificadas, se no boxe o Tyson fez oito rounds de dois minutos, no MMA por que não três rounds de três minutos, não de cinco, sem valer a cotovelada ou coisas do tipo que possam causar mais danos, né? Será que isso ganharia adesão? É uma luta que muita gente me pergunta, é a luta do Renzo e do Valide. De repente, de uma forma adaptada, mais alguns nomes, será que isso dá retorno? Isso vende? Então, eu queria aqui repercutir com vocês. Começando, o Lucas Carrano, a gente já conversou sobre isso, eu sei mais ou menos o que ele pensa, então eu queria saber a opinião do André, né? A gente não conversa antes do programa exatamente para ser uma coisa mais inédita. André, você acha que tem espaço para a gente ter no MMA um efeito nem que seja menor, mas parecido com esse que a gente viu agora no boxe e se você gosta da ideia ou não gosta da ideia? Olha, eu vou começar pela segunda pergunta, de gostar da ideia. Sim, eu gosto da ideia, principalmente para quem é um pouco mais velho, né? E viu todos esses caras aí que hoje são lendas, que estão aposentados, se apresentando, né? Mas, poxa, seria muito bacana você poder rever esses monstros aí do passado recente, né? Porque é um evento, é um esporte muito novo, se apresentando novamente. Mas aí, a gente tem que olhar algumas questões. Uma, você já falou, que é o lance das regras adaptadas, é preciso que se façam regras para que esses caras possam lutar de forma que, de forma proveitosa, porque não adianta você fazer luta como é hoje, profissional. E os caras se arrastarem também. Pô, os caras se arrastarem, os caras lutarem um round e já no final do round já não estarem aguentando mais e vir para o segundo e ficar com a luta modorrenta para as pessoas vaiarem. Agora, gente, não adianta só a gente gostar e querer e fazer. Brecha no mercado, tem. Só que assim, a gente tem que olhar para a bolsa desses caras por quanto eles vão querer lutar. Você citou o lance do caso do Anderson Silva, né? Que são bolsas milionárias. Quanto vão pedir? Pô, você imagina um card. Aí, bota aí, quatro lutas, cinco lutas de lendas. São dez caras lutando. E o ego desses caras? Porque a gente sabe como é. Esse ponto é muito importante, que o público não se dá conta disso. De repente, um card com dez lendas que seja, custa muito mais caro que um card do UFC de caras no auge, por exemplo, né? Isso, isso, isso. E você vai ter um recebendo uma bolsa, o Victor Belfort, não quero ficar citando nome, mas enfim, que se dane também. O Victor Belfort recebendo uma bolsa X, o Anderson Y, aí vai ter um ciúme porque o Vanderlei vai querer receber a mesma bolsa. Inclusive, o Vanderlei falou um tempo atrás que aceitava lutar com o Victor, mas que a bolsa teria que ser igual. E eu acho justo, acho certo. Então, você acaba que você pode subir um pouco o sarrafo nesse sentido financeiro, ainda mais se você olhar para o mercado hoje em dia, que a galera está sem grana, né? Os eventos estão sem dinheiro mesmo. Outros dois pontos que eu gostaria de jogar para vocês, levantar a bola para vocês comentarem aí também, é o seguinte, o lance do desgaste. Muitos caras já apresentam alguns pontos de atenção no sentido de demência pugilística. Isso é complicado, isso é uma questão de saúde, uma questão de vida. Então, há de se observar isso também. Aí você vai fazer exames para ver se esses caras têm condições de lutar. E a usada? Vai ter cobertura da usada? Porque se você põe também, lembras, muitos que já usaram substâncias, entendeu? Você vai botar os caras para lutarem na pureza? Vai dar jogo? Vai dar luta? Será? Então, você tem que fazer o troço sem usada. Então, alguns pontos muito sensíveis que têm que ser observados, na minha opinião. Mas, voltando à pergunta inicial, seria muito bacana e, para mim, seria um prazer poder rever grandes clássicos e lutas inéditas, né? Seria realmente um sonho. Antes de passar a bola para o Carrano aqui, esses dois pontos que o André citou são perfeitos, né? É para a gente pensar sobre. Os veteranos de hoje, né? Os caras com mais de 40, 45 anos que formariam o corpo dessa Liga das Lendas, é o pessoal que começou no MMA, no Vale Tudo, lá atrás, né? Que era uma outra era do esporte, desregulada, não tinha antidope, não tinha nada, né? Então, quando a usada chega, e hoje todo mundo tem que fazer exames antidope em surpresa, o jogo muda completamente. E por que pessoas que estavam, são de outra geração, acostumadas a outras práticas, como o cenário era, sem julgar, sem dizer que está certo ou errado, mas o jogo era completamente diferente. Então, assim, o corpo humano não é ioiô, né? Você não pode... Por isso que tem queda de rendimento, por isso que tem tudo isso. Então, os caras, como se encaixariam nesse processo? Faria exame antidoping? Porque a ciência, a medicina, diz que o corpo humano não melhora com o tempo. Você não vai chegar no seu auge físico aos 50, sem fazer nada, né? É claro que você nunca... Você é obeso a vida inteira, e com 50 você fez exercício, de repente você chega. Mas se você é um atleta treinado aos 20, e você continua sendo um atleta treinado, o seu auge não vai ser nos 50. Você não vai produzir mais testosterona aos 50. Você não vai criar um testículo extra. Isso não é possível, certo? Então, se você é o mesmo regimento de treino, mesmo as práticas saudável, etc e tal, o seu auge é com 20 e 30. E tem um frique da natureza que pode chegar aos 40, mas não aos 50, né? E aí isso, além de onerar o corpo, além de... Gente, vamos lembrar, o Kimbo Slice morreu com um problema no fígado. E ele caiu no exame antidoping com nandrolona meses antes, né? Teve ataque cardíaco. Por quê? Já tinha mais de 40 anos, e para ter a performance, usou coisas. Então, além de onerar a saúde, tem o lance da demência pugilística, né? Que o cara tomou soco na cabeça por 20, 30 anos, e na hora de dar uma segurada, né? O cérebro relaxar um pouco, ele vai continuar fazendo isso. Sem contar que esteroide anabolizante é mais força, é mais impacto também. Tem o lance da viabilidade econômica. Por que ninguém fez até agora? Será que é porque a conta não fecha? Os caras vão pedir 10 e o evento vai arrecadar 8? E aí o cara vai ficar no prejuízo? Tem tudo isso para pensar. Então, eu passo a bola aqui para o meu amigo Lucas Carrano, que foi gestor de evento. Ele sabe quanto os atletas pedem, sabe quanto a conta custa, né? E tem toda essa visão de evento para trazer aqui para a gente. Olha, Renato, tem uma coisa que o André falou aí também, e um gancho que você ressaltou, acho que muito importante, é a questão do perfil dos atletas que vão fazer parte. Eu fiquei pensando nisso enquanto vocês falavam. Me parece que por questões de viabilidade econômica mesmo, o perfil não pode ser de caras como Yael Romero, Anderson Silva, que estavam. A gente tem que separar bem, né? A ideia de uma, para mim pelo menos, a ideia de uma Liga das Lendas, de atletas que foram históricos e tal, tem que ser isso, tem que ser atletas que foram históricos. Eles não podem estar, fazer uma transição imediata, pelo menos não agora. Porque senão você vai cair nessa diferença, nesse abismo que vai existir, porque seria uma iniciativa nova e tal. Então assim, não dá para chegar num negócio que não existe, que vai ter que se criar, vai ter que se abrir um caminho com a mentalidade que vem do UFC, por exemplo, que é dona de 90% do mercado do MMA, paga as maiores bolsas, às vezes 10, 15 vezes mais do que outros eventos. Então assim, um cara como Anderson, que já chegou a ganhar seis dígitos, às vezes até sete dígitos, dependendo de participação, ele não pode chegar numa luta de uma Liga das Lendas, por exemplo, pensando nisso. Você vê que o Floyd Mayweather Jr., que é um dos pugilistas mais bem sucedidos aí da história do boxeiro, ou mais talvez comercialmente, vai fazer uma luta contra o Logan Paul, que é outro cara que vendeu milhões e milhões de pay-per-view, uma luta de exibição e tal, e esse pay-per-view vai começar a 25 dólares. E ele vai chegar até a 69, mesmo com todo, eles vão testar aqui e ali e tal, mas a luta dele com o Pacquiao, que foi competitiva e tal, foi 100 dólares o pay-per-view. Então assim, você vê, é diferente, é outro cenário, então acho que esse é um ponto. Então talvez o perfil seja mais de caras que já pararam há um tempinho, ou que já saíram desse altíssimo nível de competição e de bolsas há um tempinho. E a outra coisa... Só para ilustrar, Carrano, seria, por exemplo, mais o caso de trazer um Ken Shamrock, um Royce Grace, um Don Frye, do que o Anderson Silva. Exatamente. Você falou do exemplo do Renzo e do Valide, funciona melhor, entendeu? Porque, por essa dinâmica que eu falei, não são caras que vão chegar falando pô, mas a minha última bolsa no UFC foi 4 milhões de dólares, eu vou chegar aqui para ganhar 500 mil? Para ganhar 400 mil? Que é difícil, olha, e assim, é o que vocês falaram também, não tem muito... A conta não é tão difícil de ser feita, são aí, que seja 8 lutas, 16 atletas, se você tem uma média de bolsa de 200 mil dólares, faz as contas aí para você ver quanto que isso dá. Isso de bolsa, fora córner, fora traseira, nada, nada. Então, assim, é muita coisa envolvida para se viabilizar. E qual que é o apetite patrocinador para poder bancar isso? Nessas circunstâncias que a gente está vivendo, então é muita coisa. E uma outra coisa que me parece interessante também ressaltar, acho que talvez entre os pontos que vocês mencionaram, para não ficar repetitivo também, mas é uma, talvez uma que não foi falada, é sobre a quantidade de eventos que poderiam ser realizados. Não me parece ser viável ser um negócio assim, com essa atividade toda, sabe? Eu acho que pode haver um interesse se for uma coisa esporádica. Então, assim, podem ser cartas com datas pré-definidas, mas assim, 2, talvez no máximo 3, 4 por ano, vai. 4 por ano seria uma vez a cada 3 meses. Eu já acho complicado viabilizar, fazer tudo e tal. Não pode ser um evento por mês. Só para pensar junto, Carrano. Então seria mais, você está dizendo que seria mais viável um evento estabelecido, que pague suas contas com cards normais, ter um evento aqui, outro ali, dedicado para veteranos e não surgir a Liga das Lendas, o novo evento? Exatamente. Ou então essa Liga das Lendas, o Rising é um evento pouco ativo também, né? Mas também a gente vê que esse modelo de pouca atividade, ele gera problemas. Você falou que o Rising mesmo teve que fazer um crowdfunding para poder se sustentar. E eu já vi também algumas práticas que eles têm que não tem muita lógica, né? Os caras são meio loucos. Tem hora que eles, como eles usam atletas de outros eventos também, né? E funcionam como uma federação, um negócio assim. Às vezes eles pedem, e nunca costuma dar certo, mas pedem, por exemplo, para que o evento que está cedendo ao atleta pague algumas despesas do cara para lutar no evento deles. Então assim... Ah, que delícia, hein? Aí eu também quero fazer evento assim, né? Aí até eu dou conta de fazer um evento. Teria de se estudar. Um evento já estabelecido, ter essa série especial poderia ser uma ideia, ou se fosse às vezes alguma promotora, não sei, mesmo alguma promotora que já está estabelecida, que fosse bancar e sustentar e desenvolver esse formato, mas com menor atividade. Não tem como, cara, até por questões fisiológicas mesmo, como vocês já falaram, são caras de 40, 50 anos. Você botar esses caras para lutarem toda semana. Ah, mas vai trocar o card e vai fazer. Cara, mas não é tanta gente assim que atrai público também, sabe? Você começa ali, beleza, Anderson, legal. E também não dá para focar no Mike Tyson, achar que vai vender um milhão, né? Não vai. O Anderson não vai vender o maior número de pay-per-views que ele já vendou na vida, nem o Vitor, nem o ninguém. Então assim, você vai pegar esses caras e aí você tem eles. Aí você já começa a baixar de prateleira, chega uma hora, cara, que você já está botando aí, sabe? Não tem tanta gente assim também para poder, principalmente para atrair público. É, Carrano. E olha só, e a gente não precisa baixar tanto a prateleira assim não, tá? O Anderson esportivamente, ele foi talvez o maior de todos esses nomes que a gente está citando. Mas comercialmente, seria loucura dizer que Chuck Liddell foi maior nos Estados Unidos do que o Anderson Silva comercialmente? Não, né? Não, não, não. De jeito nenhum, né? Não seria. E Tito Ortiz também não. Tito Ortiz foi... Ele e Chuck Liddell venderam mais de um milhão de pacotes pay-per-view, se eu não me engano, nas duas lutas. E o Anderson Silva, acho que só uma luta dele vendeu mais de um milhão. Então assim, de novo, comercialmente, não esportivamente. E nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, né? Então são dois caras assim que eu estou dizendo. Estão famosos na mesma prateleira do ponto de vista de notoriedade, Tito Ortiz e Chuck Liddell, né? O Tito Ortiz agora se elegeu a um cargo público, né? Isso é a fama dele que ele fez o aprendiz com Donald Trump, etc e tal. Eles dois fizeram uma terceira luta agora há pouco. O Chuck Liddell, se eu não me engano, já tinha 50 anos e vendeu 40 mil pacotes pay-per-view. A nossa experiência no MMA, ela não é esse glamour todo. E o belator, que sempre investiu em veteranos, com mais de 40 e nomes que traziam já um público, mudou completamente de estratégia. Agora os caras não querem nem ver pintado, né? Estão investindo só nos novinhos sensacionais. Qual é a viabilidade da gente? A gente tem 10 nomes, 15 nomes que pagariam um evento que, como o Carrano disse, com uma média de 200 mil dólares para cada um se sustenta? Ou teria que encher card com um youtuber, tipo o Carrano, né? O André Azevedo, uma celebridade nacional e tal. Aí vira bagunça, né? Isso aí também diz muito sobre como que a gente precisa separar um pouco as coisas. Talvez assim, por exemplo, a gente vê hoje muita gente até, não vou dizer desrespeitando, mas assim, falando vários, ah, o Anderson, isso, o Anderson, aquilo e tal. Mas é por isso, é porque a gente tá, o Sarrafo tá no nível do que eles já foram, da alta competitividade. Com o Mike Tyson, por exemplo, não teve isso. Ninguém tava esperando o Iron Mike de 20 e poucos anos que, porra, sabe? Então, eu acho que administrar expectativas é uma parte do negócio. Você teria de separar realmente e deixar claro, gente, ó, isso não é mais, esses caras não tão no ranking, eles não vão disputar cinturão, eles não vão lutar com o John Jones, com, sabe, com a The Sun e tal. Deixa eu pegar esse pensamento e transmitir pro André, porque eu acho que é um ponto legal da gente tocar. André, não tem uma parte do público também, ou digo, o público em geral, que é uma competição, né? E numa competição, você quer ver quem é o melhor do mundo, quem são os melhores contra os melhores. Às vezes você vê um cara que não é o melhor hoje, mas com a promessa de que ele possa evoluir e vir a ser o melhor lá na frente, né? E você se sente representado do mesmo país, da mesma cidade, etc. Com a Liga das Lendas, o Mike Tyson diz que o mote dele é exatamente isso. Pô, será que as pessoas não querem ver o jogador de futebol americano atuando só porque ele é dois segundos mais lento? E eu passo a bola pra você. Você acha que o público, ele quer ver só o campeão, o futuro campeão, o aspirante, quem possa, quem tem a capacidade de ser o número um? Ou você acha que o público pode fazer essa concessão que o Carrano tá dizendo de que baixar a expectativa, vamos ver pela nostalgia? Porque assim, quem financeia a conta tem que saber o que tá assistindo, né? E se o cara assinou pra ver o Mike Tyson de 20 anos, ele provavelmente não gostou do que viu contra o Roy John Jr. É, inclusive eu recebi algumas mensagens aqui de até amigos próximos assim que curtem entre aspas luta, mas não entendem tanto e tal, um pouco decepcionados com a luta do Tyson, né? Justamente por isso, né? Por acharem que ia ser o Mike Tyson. Falou, pô, liguei pra ver, eu paguei pra ver o Mike Tyson e vi um coroa sombra do Mike Tyson, né? Pô, é óbvio, né? Primeiro que é uma luta de exibição, segundo que o cara tá na reta dos 60 anos, então você nunca veria um Tyson de 20. Então ainda tem muita gente, tá? Que acaba misturando um pouco as coisas. Mas assim, na carona do que o Carrano falou, se você tiver uma venda de expectativa condizente com o produto que você tem, eu acho que dá pra se fazer sim. Claro que as pessoas gostam do campeão e tudo, mas eu falo muito isso por mim, né? Porque é uma opinião, é uma coisa muito individual. Gostaria de ver esses caras lutando mesmo, sabendo que não vão disputar o título mundial depois de amanhã, entendeu? Mês que vem, ano que vem. Seria uma coisa mais de exibição, uma coisa mais lúdica, sabe? Não exibição, né? Porque os caras vão entrar ali do jeito, o drive competitivo dos caras já é de exibição. Os caras são competidores e sempre vão ser, mesmo estando aposentados. Mas uma coisa já, como a gente falou, com umas regras diferentes, todo mundo sabendo que aquilo ali vai ser, enfim, é uma luta pra mostrar o que esses caras já foram e tudo. Agora, tem um detalhe também que a gente tem que botar na mesa, né? Pô, aparentar ser mais pouco que vocês. Eu tô com 27, irmão. Me tira dessa aí. Não, você tá mentindo, você é um mentiroso. Mas apesar de que entre nós três, eu sou o que aparenta ser o mais jovem, né? De nós três. Ah, não, mas o mais jovem é o mais detonado, que é o Carrano, né? Pois é. Nosso cosplay de zanguife do Street Fighter. Olha só. Então, o seguinte, porra, você imagina, os caras saírem da aposentadoria, porra, pra levar soco na cara, pra não ganhar o que já ganharam? Então, assim, nem todo mundo toparia também a fazer isso, não. Entendeu? Será que um Sakuraba... Eu gostaria muito de ver o Arona versus o Sakuraba 2. Pô, mas será que o Arona vai querer lutar? Não voltou até hoje? Será que o Sakuraba vai sair lá do Japão, a vida dele tranquila, pra sair na porrada? Pela glória? Coitado do Sakuraba. O Sakuraba já apanhou tanto, coitado. Casado com peso pesado, a vida toda. Deixa o Sakuraba em Páscoa. É. Mas acho que as pessoas pagariam pra ver, sim. Acho que pagariam, tem uma boa parcela, apesar de que o público mais hard, né? O que paga essa conta é uma galera, público masculino de 18 a 35 anos, majoritariamente, né? E muita gente nessa fatia aí demográfica, né? Não viu? Não viu a maioria desses caras lutando? Acho que dá jogo. Acho que dá jogo. É, eu acho, assim, o que o Carrano falou, tô pensando no que o Carrano falou, né? Se a gente for pensar assim, ah, qual card seria o card ideal da Liga das Lendas? Vamos montar aqui. Anderson Silva versus Vitor Belfort, Wanderlei Silva versus Shelsone, já aconteceu, na verdade. Mas vamos botar Renzo versus Valide, essas lutas, assim, né? Lutas que seriam atrativas pro público. Venderia? Venderia, claro. Mas, primeiro, quanto cada um pediria? É viável, né? A conta fecha. E número dois, beleza. Se você faz o card mais suculento de todos, com todos esses nomes, e o próximo? Você tem um card. Dá pra fazer um negócio, um business voltado para isso? Porque, por exemplo, aquele bare knuckle nos Estados Unidos, né? O box sem luva, mão pelada, ele acabou dando certo. Ele pegou um nicho ali, um público que tinha, por esse box mais selvagem e tal, muito corte, muito sangue, e acabou dando certo nos Estados Unidos. Tanto que eles estavam ali oferecendo bolsa pro Mike Tyson. Então, assim, será que alguém poderia pegar esse mote? Eu tenho muita dificuldade de entender como isso funcionaria financeiramente. E aí vem meu último argumento, eu queria saber o que vocês acham, né? Eu acho que o que funcionou, que a gente viu funcionar, porque vender mais de um milhão de pacotes PPV, é funcionar e muito. São exceções no UFC que vendem um milhão de pacotes. Não é regra, tá? Isso é muito além da média que o UFC faz. Mas eu acho que o grande sucesso se chama Michael Tyson. Aquilo ali aconteceu por causa do indivíduo, não por causa do modelo. Sendo que o Coleman Event foi um jogador de basquete contra um youtuber. Não foram nem lutadores de boxe. Então, quem produziu aquele evento, que aliás, muito bem produzido, né? Luzes, ringue, entrada, porra, um showzão, né? Quem produziu aquilo entendeu a demanda que é por Mike Tyson. O Roy John Jr. foi um dos melhores lutadores de uma década, peso por peso. Talvez o melhor. E se fosse ele contra qualquer outro, não teria tido nem um quinto das vendas. Só que o Mike Tyson é uma figura pop, né? Um ícone da cultura pop mundial. O Mike Tyson provavelmente é o segundo lutador mais famoso da história da humanidade. Atrás, talvez, do Mohamed, né? Então, assim, a gente tá falando de um cara, é o Michael Jackson da vida. Morreu o Michael Jackson, não tem outro. Então, não é uma coisa do cara magnético, da figura global que fez esse sucesso. E sem ele, sem aquele... Por exemplo, Mike Tyson e Evander Holyfield 3, porra, vai vender que nem água de novo. Mas é por quê? Porque é aquele carisma da rivalidade dele, da orelha, da imagem circulando. Entendeu? É ele, é o yin e yang. Ô, Renato, acho que tem uma coisa. Você tá falando sobre as questões comerciais aí e eu acho que tem um detalhe aí que é bom também a gente pontuar sobre questão de desafios, que é o quê? Hoje, no MMA como um todo, você tem uma limitação muito grande de recursos, né? E isso eu tô falando do MMA nesse nível competitivo que a gente tá falando. Os recursos, eles são escassos, né? Embora eles tenham aumentado bastante, mas eles ainda são bastante escassos. E o UFC domina esses recursos por vários motivos, né? Mas principalmente por ser o maior player do mercado, assim, num quadro que, né? Acho que não dá nem pra chamar de monopólio, né? Porque 90% é mais do que isso, inclusive. Então, o UFC tem não só o monopólio dos recursos, mas também do staff. Então, é o UFC que faz a melhor captação de patrocinadores que dialogam corretamente com a demografia, que vão se adaptando. Então, você olha, por exemplo, como que o UFC passou de ter patrocinadores de nível B e C, talvez o único grande patrocinador que era, assim, o mesmo patrocinador da Copa do Mundo, entendeu? Que patrocina eventos world class. Era a Budweiser, né? Não tá botando dinheiro aqui, não, Carrano. Vamos... A cerveja leve. Aquela marca de cerveja feita de arroz. E aí, assim, era a Budweiser. O resto era o patrocinador. Quem patrocinava o... Como é que chamava aquela empresa de telefonia que patrocinava o UFC? Aquela roxinha? Nem lembro mais. Ela foi... Se fundiu, acho que com a Verizon. Metro PCS. Metro PCS, exatamente. Que é uma empresa de terceiro escalão, entendeu? Não é da... Não tá. As grandes são a T-Mobile, a AT&T. Então, assim, não era da... Tinha uma de tequila também vagabunda, né? É. Então, assim, agora a modelo, por exemplo, que entrou no lugar da Budweiser, é do mesmo grupo, né? Então, assim, não é... Eles mudaram porque eles acharam interessante melhor promover essa cerveja entre aquela demografia. Então, continua. Mas o UFC... Ele melhorou muito. Ele subiu de patamar nesse ponto. Começou a pegar. Começou a ter filme de grande estúdio, patrocinando. Enfim, isso foi mudando um pouco. E isso é o melhor departamento comercial que a gente tem no MMA hoje. Precisaria de um baita esforço nesse sentido. E é uma coisa que geralmente as pessoas não fazem. A primeira coisa que o pessoal corta num negócio quando a água começa a bater no pescoço é justamente isso. É prospecção, é marketing, não sei o que, que é justamente onde vai trazer dinheiro. Então, se já se corta, o que dirá investir? Teria de se investir nisso, cara. Pra fazer uma... Sabe, tem um nicho? Ah, essas são pessoas ligadas à nostalgia e tal. Quais são as marcas que dialogam com esse público? Pra quem que a gente vai vender essa ideia? Então, assim, seria... Ah, vamos vender pra... Porra, uma marca de carro que é popular entre pessoas com mais de 40 anos. Então, tipo, um Corolla da vida, a Toyota, vai patrocinar MMA? Tem costume de patrocinar? Não. Então, sabe, é isso. Tem que... Teria de ter esse trabalho que aí, mais sendo realista, né? Saindo um pouco do campo das ideias e sendo realista, é o que já não existe hoje em dia, que dirá num novo empreendimento no MMA. Passando pro André aqui, fazendo um pequeno parêntese, por exemplo, a gente tá montando o card imaginário das Ligas de Aleno com Anderson Silva, Vanderlei Silva, Renzo Valide, né? Quatro brasileiros. Então, assim, a gente tem que imaginar que o público consumidor pesado seria brasileiro. E você, por exemplo, quem é a maior força midiática do Brasil? É a Rede Globo. Essa luta do Uraia Hall com o Anderson Silva certamente teve uma audiência maior do que o normal, porque foi a semana inteira falando da despedida do Anderson Silva, a última luta da lenda, matéria exclusiva, matéria especial, etc, etc. Sem ser o UFC, que é o evento que a Globo propaga e vende, né? Através do Pay Per View. Se você tem um card desse, Liga das Lendas, feito por qualquer outra empresa, você não teria o punch comercial da maior emissora do Brasil. Pra começar, sim, se o público de interesse fosse o brasileiro. É, total. Pois é, cara. É um pouco complicado, porque aqui a gente precisa do canhão da emissora, que detém os direitos, né? No caso, a Globo, pra poder alavancar ainda mais as vendas, né? Nesse sentido. A gente sabe que só o esforço do canal combate, canal fechado, é mais difícil, né? A gente precisa da Globo justamente pra acompanhar um público maior, até pra atrair, pra poder vender o próprio pacote do Pay Per View e tudo. E como você disse, né? A gente fez esse hall aí com lutadores brasileiros. E, claro, despertaria o interesse lá fora, mas o interesse maior, sem dúvida, seria aqui. São grandes ídolos nossos. Mas aí eu quero fazer um link com o que o Carrano falou. A única organização que teria punch financeiro de marketing, né? Um poder pra poder alavancar a venda desse evento seria o UFC. Mas aí quando você fala de UFC, eu volto àquele assunto. Você tem uma série de regulações. Aí você tem a usada. Como é que o UFC vai fazer um evento sem ter usado? Entendeu? Vai criar um outro CNPJ, um outro nome, mas aí vai desvincular do UFC. Como é que faz isso? É difícil, cara. É espada da comissão atlética também, que pode não sancionar ou impor restrições. Aí muda a terminologia, não pode ser no estado tal. É isso. E assim, cara, eu tô falando sem medo de falar, sem papo na língua e sem filtro. O cara com 50, 50 e poucos anos. Vai lutar puro? O cara tá parado há, sei lá, 15 anos. É muito difícil, cara. É muito difícil, gente. Tem que encarar a realidade. Esses caras aí lutaram numa época em que todo mundo tomava. Raras exceções não tomavam nada. Então a gente tem que repensar. E a saúde? Pô, os caras vão, vão... Aí o cara, pô, vou fazer um ciclo pra lutar. Liberou. Pô, e a saúde do cara? Entendeu? E a próstata do cara? E, sabe... E tem outra coisa. MMA não é boxe. MMA é multidisciplinar. Tem wrestling, que é isometria, a fadiga é muito maior. Você tem um treino muito mais complexo, muito mais amplo, muito mais variável. Chute. Olha, eu não queria terminar em tom pesaroso, mas eu acho que a gente fez um bom apanhado aqui de por quê. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista de logística, é muito complicado sair do papel algo como a Liga das Lendas. Mas são os grandes desafios que têm que ser superados e por que até agora ninguém topou chegar e falar, pô, vamos calar essa montanha. E outra coisa, soma mais uma coisa nessa conta aí. Pandemia, Covid-19, eventos sem público. É, exatamente. E vocês podem olhar para os dois maiores players do mercado, que são UFC e Bellator, e o movimento que eles estão fazendo é o contrário. O movimento que eles estão fazendo é de dispensar veteranos, não é de agregar veteranos. Então, eu, sinceramente, nunca diga nunca, nunca diga que é impossível, mas eu acho que a chance é bem perto de zero de uma coisa assim sair. Pode ser que um evento, tipo, se sair Renzo e Valide no One FC, ok, aí faz sentido. O One FC é uma luta com demanda, é uma coisa aqui específica, uma rivalidade. Por exemplo, se o One FC ano que vem for mandar um evento no Brasil, aí traz Valide de Renzo, traz o Belfort com um desafio, não sei se o Anderson pela bolsa e tal, ok. Mas aí é uma vez, né? É um evento, é uma situação específica, não é um business montado para isso. É, e ainda tem outra coisa, só para arrematar. A gente está falando aqui de liga de lendas, mas a gente tem um número limitado dessas lendas para se apresentar, como você mesmo disse, e qual vai ser o crivo para você não colocar no card para poder encher card, para poder ter material humano, um cara veterano de 46 anos. Não vou nem citar algum nome, mas como é que você vai diferenciar de lenda do cara que não é lenda, mas é veterano e já está parado o tempo, entendeu? Subjetivo. Mike Van Arsdale, que lutou com o Range Culture lá em 2007. É, o Sean Carter. É, vai ser subjetivo. E vão esticar a corda, claro. É, claro. Aí você vai começar a fazer um monte de luta free. Go for Jesus! Not for K-D, people! Mas é isso, vamos embalar então essa edição do podcast do sexto round. Meu querido Lucas Carrano, você que acompanhou de perto o Fight Night no último fim de semana, fez uma bela resenha sobre a nova estrela da companhia, né? Marvin Vettori, que venceu, agora é a top 5, né? Venceu o Jack Hermanson na luta principal lá em Las Vegas. Temos algum abraço da cobrinha? Alguém que distoou e merece aquele velho abraço por trás? Ó, Renato, eu vou te falar uma coisa. Geralmente, o abraço da cobrinha não é um quadro que costuma permitir repeteco sem... Pelo menos não tão rápido, né? Mas tem um cara que, pô, pelo amor de Deus, esse camarada também tá... Parece que tá se esforçando pra aparecer aqui toda semana, que é o Chris Lee, né? O jurado do FC. Meu irmão, teve outro card absurdo, né? Outro scorecard dele, absurdo nesse final de semana. É impressionante. E assim, eu vi uma estatística depois disso, porque as pessoas começaram a buscar o que que tava acontecendo. E parece que teve... Foram 10 decisões divididas desde que o FC voltou agora pra Las Vegas e tem feito eventos lá no UFC Apex. E aí, cara, dessas 10 decisões divididas, o Chris Lee parece que tava envolvido em 8. E das 8 que ele tava envolvido, ele foi o juiz que votou diferente dos outros dois. Então, assim, cara, alguma coisa não tá muito certa. E parece que quanto mais controvérsia, quanto mais confusão, mais escala um cara pra poder julgar a luta também. Então, assim, pô, não custa nada, né? Tem juiz pra caramba em Nevada, ir pra um cursinho de reciclagem, né? Dar uma puxadinha de orelha. Isso acontece, tem que fazer reajuste e tal. E não deixar o Chris Lee lá fazendo caquinha no scorecard, porque é complicado. Já não é a primeira e, principalmente agora que o FC tá mandando muito evento em Vegas, fica mais em evidência ainda. Então, receba aqui, ó. E espero que não tenha o que fazer de novo, né? Porque três vezes aqui não é fantástico, pede música não, rapaz. Um abraço, Renato. Um abraço, meu querido. André Azevedo, como está essa semana? Muito trabalho. Qual é a agenda do amigo? Pois é, rapaz. Eu, essa semana, vou dar uma descansada, né? A minha escala agora é só todo um sábado, no UFC 256. Inclusive, cheguei em Búzios ontem à noite. Tô aqui com a minha família pra dar aquela relaxada. E sabadão tô de volta, UFC 256, Davidson Figueiredo, Charles de Oliveira, Junior Cigano. Pô, tá recheado o card, vai render muita resenha boa aí durante a semana do sexto round, eu tenho certeza. Vai mandar um beijo pra todo mundo aí. Um abraço, desejar uma boa semana. E um abraço pros amigos, sempre bom estar por aqui batendo esse papo. Maravilha. Lembrando que o podcast também tá disponível no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts e algumas outras plataformas menores. É só acessar lá o Anchor do sexto round, eu vou deixar aqui fixado no primeiro comentário da descrição pra vocês saberem exatamente como chegar lá. Fechado? Quem quiser virar membro do sexto round, esse mês estão valendo cinco camisas, tem o bonequinho do John Jones e um quadro do cenário antigo que os membros pediram pra eu sortear. Então, entrou na dança também. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. It's all over!